Olá amigos do canal Bonsai Dicas, tudo bem com vocês? Hoje um vídeo rápido, simples, mas importante. O Billy quer sair da porta. É, ele tá muito chateado porque ele não pode ficar por causa da garagem, aí ele sai correndo, foge, aí eu fico sem meu cachorro. Não pode, né gente? Mas daqui a pouco eu mostro ele pra vocês. Mas o que eu quero mostrar pra vocês hoje? Como nós vamos aproveitar os restos mortais do nosso Bonsai de acerola pra fazer estacas. Não é a melhor época do ano pra fazer estacas. Vocês estão vendo que eu tô bem agasalhado, tá frio. Mas isso aqui é fora, gente. Então assim, se pegar uma, duas, três, o que virar mudinhas são novas mudas pra gente fazer Bonsai. Então eu vou aproveitar, sim, vou fazer um vídeo de como fazer. Não tenho tantas esperanças que muitas brotem, mas sim, vai ficar um ensinamento pra vocês de como fazer isso. Se você mora num lugar mais quente, você pode já estar fazendo isso agora. A vantagem da acerola é que ela, mesmo no inverno, ela continua verde. Exemplo, isso aqui a gente fez ontem o nosso Bonsai de acerola e decapou a árvore sobrando esses galhos. Tá muito verdinho, tá tudo tranquilo, tá bonito, tá favorável. Por quê? Basicamente eu deixei dentro de um balde d'água. Se deixar fora do balde d'água, era capaz de estar verde também, tá? Porque tá meio friozinho. Mas de fato, continua muito firme e forte. Verde, firme e forte. E agora a gente vai deixar ela seca, porque a gente vai tirar todas as folhas. Firme sim, porque serão pequenas estacas. Forte, vamos torcer para que pegue. Bora lá? Primeira dica importante, pessoal. Espessura do galho que vocês vão utilizar pra estaca. Dica simples e fácil de decorar. Entre uma espessura de uma caneta, bique, caneta comum, e um cabo de vassoura. Algo intermediário. Ou seja, os galhinhos mais finos, aqui da ponta, por exemplo, este galhinho aqui, pode até ser que pegue, mas ele usualmente está muito verde, então a chance de enraizar e criar raiz e virar sua mudinha de estaca é bem menor. Então, basicamente, vamos picar todos estes galhos, buscando estacas de mais ou menos uma caneta bique até um cabo de vassoura. Tamanho das estacas? Um palmo, mais ou menos. Por que mais ou menos? Depende um pouco de onde você vai colocar elas. É bom você ter mais ou menos uns 10 centímetros que você vai deixar fincado na terra, na reia ou no substrato que você tiver, e uma parte superior onde vai efetivamente brotar. Pode ser que brote bem em cima, pode ser que brote logo na saída da terra. Então é bom deixar um palmo um pouco maior, um pouco mais de um palmo pro seu tamanho de estaca. Bora picar estes galhos todos e mostro pra vocês quantas estacas isto tudo aqui vai dar. Ele deu um jeitinho de aparecer. A produção fez um mandrake, marou ele na porta. Aí agora, mas ele está triste, ele quer voltar lá pra dentro. Mas é aquela coisa. E ele queria ficar aqui fora. Agora que está aqui fora, é aquela dentro. Tá o pastinho. Meu boizinho. Comei. Voltando pro nosso vídeo, pessoal. Agora sobrou só isso. Toda aquela montanha. Só isso daqui. O Billy já pegou os menores pra ele, porque ele disse que pai, isso aqui não vai virar estaca. Então eu vou comer. Mas na prática eu vou tentar fazer estaca com os menores, que o Billy não comer. Olha o meu filho, não come isso não. Não, não, não. Neném, não faz isso com o papai, pelo amor de Deus. Socorro. Acabou com as minhas taquinhas. Come esse aqui, esse verdinho aqui com folha. Porque os outros não tem mais folha. Vocês imaginam por que não tem mais folha? Se eu deixasse verde não ia pegar mais? Não. Via de regra não. O que que acontece? Até deixei aqui um de exemplo. Por que que a gente vai retirar as folhas? Folhas. Área superficial. A estaca, até ela começar a absorver alguma umidade da água ou do solo úmido, onde a gente coloca ela, leva um tempo. Ela não tem nenhuma raiz aqui, é literalmente um caule cortado. Então se você deixar as folhas, o que que acontece? A umidade da folha e do caule evapora e vai embora. Então seca mais fácil. Então sim, contrasenso parece estranho, mas retirar as folhas, deixar só o galinho. Esse aqui eu vou ter que cortar com alicatinho, não cai na mão. É melhor, deixem elas todas peladitas, sem folhas, aumenta a chance de pegar. Outra coisa que tem que fazer é preparar o fundo. O fundo é só um corte reto, rasgo e retirar um pouco da casca lateral. Vou pegar aqui um estilete e vou retirar para mostrar para vocês como funciona. Enquanto isso o Billy está ali querendo comer. Será que eu vou conseguir buscar o estilete e voltar e ainda ter alguma estaca para contar a história? Aguardem. Agora o Billy está confortado. Não vê a hora de dormir. Quietinho, vou comer minhas plantinhas. Enquanto o pai fez rapidinho o que eu queria mostrar para vocês com o estilete. Está vendo que eu tirei a casca dos dois lados? Por que isso? Favorece a brotação. A brotação não sai na madeira, pessoal. A brotação... Deixa eu tentar mostrar aqui com o meu dedito. Ela vai acontecer na casca. Nesta região e nesta parte aqui. Então você aumentando a área superficial que vai ficar em contato com a umidade favorece uma brotação maior. Por que eu guardei os menores que uma caneta? Só para testar, gente. Eu tenho pouca esperança que isso brote. Mas entre jogar fora e enfiar na terra, a gente coloca na terra e ver se brota alguma coisa. Qualquer muda é uma muda nova. Então, se de tudo isso aqui brotarem duas ou três mudinhas, já que não é uma época muito boa de fazer estaca, já estou contente. Serão novas mudas para a gente fazer bonsai depois da saída do inverno. Se nada der certo, paciência técnica que eu estou mostrando para vocês é exatamente a mesma que se faz num tempo mais quente. Então, podem usar sem medo, que aumenta sim a chance de enraizamento. O que a gente vai fazer agora? Depois de descascado com o estilete a pontinha, eu vou deixar embebido em água. Aqui está só a água. Eu vou colocar enraizador por umas duas a três horas para embeber toda esta parte com nutrientes para facilitar o enraizamento. À tarde, eu vou retirar aqui da água e plantar ela num substrato. Vou dividir isso aqui em dois grupos. Parece praticamente trabalho de pesquisa, tá? Mas por que isso? Existem várias plantas que funcionam bem o enraizamento direto na água. Sim, deixa na água até criar raiz. Qual que é a dificuldade disso? Tem que cuidar bastante. Por quê? Esta aguinha aqui, por exemplo, está aqui de ontem para hoje. Só da sujeira que tinha do caulo, ela já ficou meio turva. O que acontece, gente? Se você vai deixar enraizar na água, a cada dois ou três dias o Billy vai latir. Deve ter o gato da vizinha ali embaixo do carro. Voltando para o nosso enraizamento, o que acontece? A cada dois ou três dias é bom trocar a água, deixar a água limpa. Não precisa colocar enraizador de novo para ela não apodrecer, gente. Porque se apodrecer, o que vai acontecer? Vai matar outra plantinha. O Billy já ficou todo eriçado. Ele falou apodrecer. Não, não pode estragar a plantinha. Imagina, gente. Então, tem que trocar a água a cada dois ou três dias. Outro ponto muito importante. Deixar a água turva, podre. O que vai acontecer? Mosquito, dengue, chikungunya, porcaria. Ele disse que não. Mosquito, não. Então, gente, muito cuidado. Técnica da água. Troca a cada dois ou três dias. Eu vou mostrando para vocês ao longo desse desenvolvimento. Funciona muito bem com coroa de abacaxi, bungavilha. Plantas que funcionam melhor com umidade. O Billy está querendo atenção. Eu não tenho certeza se com a cereja vai funcionar. Mas é por isso que eu disse que eu vou fazer um experimento científico. Que é o meu grupo de controle. Metade das mudas vai para a terra. E metade eu vou deixar na água. E vamos ver qual vai ser a melhor taxa de brotação. Parei o que eu estava fazendo para mostrar para vocês uma coisa interessante. Olha por que eu disse que galhos mais grossos, maiores que um cabo de vassoura, dificultam a brotação. Esse é o galho que eu cortei principal do meu bonsai. Não sei se dá para ver direito, mas também tem uma mancha no meio. O que acontece? O trinco lascou e foi o que ficou dentro da água ontem. E a água penetrou. O que vai acontecer com essa madeira? Apodrecer. Maior chance do mundo de apodrecer. Então, por isso que um galho ou um caule maior diminui a chance de brotação. Porque, na verdade, a planta pode morrer de vez. Descobri isso tirando a casca agora para colocar. Se eu tivesse tirado aqui do lado, não ia ter notado. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou cortar esse pedaço fora. Partes lascadas dentro da água vai entrar umidade, vai apodrecer. Então, esse é um cuidado que tem que ter na ponta das estacas para que elas aumentem a chance de pegar. Muito bem, pessoal. Hora de finalizar a nossa estaquia. As nossas queridas acerolas, nossos galhinhos. Deixei praticamente umas seis horas aqui dentro da água. Não precisava tanto, tá? É porque eu não tive tempo de fazer isso antes mesmo. Mas não se preocupem. Tempo a mais, tempo a menos. O que eu recomendo é deixar pelo menos umas duas horas para umedecer bem e o enraizador pegar nos nossos cortes. E aí você vai ter um trabalho muito difícil. Colocar na terra. Ou na areia. Se você tiver areia de rio, é melhor até. Brota até melhor. Mas se não, um substrato novo. Eu só não recomendo colocar em terra, digamos, terra que você tenha no jardim. Porque quanto mais micro-organismos, maior a chance de apodrecer, mofar, criar alguma coisa ali e não pega a raiz. Então, se você tiver um substrato que acabou de abrir do pote de substrato, aquele que a gente compra em agropecuária, mercado, é melhor. Ou, de preferência, areia. Eu não tenho areia, vamos de substrato. Lembra que a gente falou que a gente vai utilizar até os galhinhos pequenininhos? Eu vou dividir bem e igualmente metade dos galhos para estaquia na terra e metade dos galhos para estaquia na água. Só que para fazer na água, e aqui que vem a pegadinha, tem um segredinho, gente. Não é simplesmente deixar dando água, não. Vocês podem imaginar uma estaca aqui dentro? Vocês estão vendo a estaca ali dentro? Não precisa nem imaginar. Muito mais fácil. Não precisa nem ir no multiverso da loucura do Doutor Estranho. Está pronto aqui. O que acontece? Os galhos estão tocando no fundo, né? O que vai acontecer? Cada vez que a gente trocar essa água, a gente vai quebrar as raízes que estiverem nascendo. E daí não vai dar certo. E o bolinha já gostou da areia, já quer cavar. Imagina se fosse areia, ele ia fazer pipi aqui. Então, para ficar melhor, qual que é o segredinho? Na verdade, não é nem para ficar melhor, é para funcionar, tá? A chance da estaquia na água dar certo, não pode tocar no fundo. Como é que a gente vai fazer para os galhos não tocarem no fundo? Aí que a gente vai usar os pequenininhos. Literalmente, eu vou pegar três deles e vou deixar eles tocar no fundo e vou amarrar o restante com barbante. Para vocês entenderem melhor o que eu estou falando, eu vou amarrar as estacas que vão ficar na água e mostro para vocês. O bolinha contou para a gente, pessoal. Foram seis estacas das grossas, do tamanho correto. Correto não, mais adequado, tá? Que foram para a terra e guardamos seis aqui para ir para a água. Está vendo os três galhinhos de sacrifício, aqueles fininhos que a gente não ia usar para nada? O que eu vou fazer? Vou deixar eles encostando no chão. Então, fiz basicamente um triângulo, dois por trás e um por cima. Vou amarrar isso aqui bem com barbante. E aí vai ficar na água como se fosse um molhinho. Tá, Rouvanir? Mas aí, quando brotar as folhas, como é que faz? Vai criar tudo junto? Gente, a gente quer enraizar na água para criar raiz mais rápido. Essa é, teoricamente, a ideia de criar raízes dentro da água. Quando a gente já tiver aqui um centímetro, dois de raízes, ou seja, não vai ter ainda brotado várias folhas, vai ter as raízes, aí a gente vai passar para um local de areia ou de terra. Com muito cuidado para não quebrar as raízes. Então, a gente vai usar a água com enraizador para favorecer a brotação mais rápida das raízes. Prontinho, pessoal. Molhozinho feito. E como vocês podem ver, o balde sumiu. E como ficou pequeno, depois de juntar as seis estacas e deixar os três galinhos fininhos embaixo, eu digo de sacrifício, porque aí a chance deles brotarem e as raízes não serem abatidas em cada vez que a gente mexer disso aqui para trocar de água, é maior. Ficou pequeno, né? Então eu pensei, não precisa do balde. É algo muito melhor para usar. Uma garrafa pet de água ou de coca-cola, de refrigerante, de qualquer coisa. Sem mexer na coca-cola, tá? Foi só o nome. Olha que difícil. Meu Deus! Socorro! É muito complexo! Fácil, né, gente? Corta a garrafa pet, coloca a sua água com enraizador ou só a água. Como vocês podem ver, eu vou completar um pouquinho de água porque não pegou... Não encostou toda no fundo. Deixa eu ver. Encostou sim. Aqui bem colocado. Tá? Precisa de um pouquinho mais de água. Eu recomendo colocar água acima do corte, tá? Não coloquem muita água, tipo, não embebedem o galho de água até em cima, tá? Porque a gente quer apenas que fique molhado na parte de baixo, onde a gente fez o corte para brotar a raiz. Quando a raiz estiver brotada, tiver um tamanho razoável. Se estiver brotado, vamos ver se essa técnica funciona com acerola. Funciona muito bem com bungavilha que eu já fiz. Funciona maravilhosamente com coroa de abacaxi. É, gente, se você joga aquela coroa de abacaxi fora, quando você compra o abacaxi, corta a parte verde em cima e faz isso aqui que brota em 15 dias, sem brincadeira, gente. Tem 2 a 3 centímetros de raiz e você planta num vaso arenoso com areia ou uma terra mais seca e você cria seu abacaxi em casa. O único problema é que leva de uns 18 meses a 24 meses. Ou seja, 2 anos para criar um abacaxi. Meio demorado. Mas é uma coisa para se fazer em casa. Enfim, voltamos aqui a nossa acerola. Tudo estaqueado. Do lado de cá, vocês podem ver que a gente tem as nossas 6 estacas maiores. As pequenininhas eu tenho menos esperança, mas coloquei aqui. Deixei uma com folhinha verde apenas para bonitos, tá? Porque eu sei que deixar a folha vai ser pior, mas enfim, deixamos aqui. Vou deixar a bacia agora, vou regar ela e deixar no lugar parado, a meia sombra. Provavelmente eu vou colocar um saco de lixo aqui, já que isso aqui está furado para vazar água. E vou deixar no meu quartinho lá de cima, onde pega sol à tarde. Assim, não vai pegar sol direto, mas vai pegar meia luz e vai esquentar mais. O quartinho ficar quente, porque eu estou no frio, no sul. E aí, quanto mais frio, menor a chance das estacas funcionarem. Então, vou meio que fazer uma estufa aqui em casa um pouquinho. Só que não uma estufa daquelas de plástico que a gente já fez no nosso vídeo passado. Quem quer acompanhar? A cara de aqui em cima, que a gente fez estufas nas estacas de amora. E teve que retirar as estufas, porque justamente está muito úmido. Então, vamos direto na terra e vamos ver se a gente consegue, então, ter sucesso aqui. Gostou dessa nossa estaquia, aproveitando os galhos que sobraram do nosso vídeo do bonsai de acerola? Se inscreva no canal, a inscrição de vocês é muito importante. A gente está aqui ensinando essas coisas para você. É por isso que a gente está aqui, para você. Sua inscrição faz toda a diferença para a gente. Acompanhe, inclusive, através das notificações. Então, se inscreve, clica na notificação do YouTube, no sininho, para vocês receberem a sequência e descobrindo com a gente se vai dar certo fazer a estaquia de acerola em água e quantas a gente vai lograr a sorte de, mesmo no inverno, brotar aqui na nossa estaquia na terra. Conto muito com vocês. Um grande abraço do Rova. Abraço do Bolinha. Vou até diminuir aqui a telinha. Bolinha. Tchau, tchau, povo. Ele está muito chateado. Ele vive chateado. Tapa no dedão. Like. E um grande abraço. Tchau, tchau.